Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história da arte marcial Kobudu. Uma arte marcial muito interessante que nasceu ali juntamente com o Karatê. Na mesma época houve o seu desenvolvimento. Bom, o gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo The Way of Samurai 4. É um jogo mais RPG do que ação. Ele tem aí as suas partes de ação, mas ele é bem estilo em RPG. E é um jogo legal, interessante. O jogo também não é tão pesado, né? Se você tem um PC aí mediano ele roda tranquilo. Bom, então vamos deixar o gameplay rolando de fundo enquanto a gente vai pro que interessa, que é a história do Kobudu. O Kobudu, assim como várias outras artes marciais, praticamente 99%, né? Nasceram na necessidade de uma defesa. O povo necessitava aprender a se defender pra suprir suas necessidades pessoais, né? Nessa época, que foi a época ali mais ou menos por volta de 1580, o povo de Okinao sofria vários ataques. Eu já comentei sobre isso aí em vários outros vídeos, né? Assim como do Karatê, do Aikido, da própria história dos samurais também, que eram praticantes do Kobudu. Uma das artes marciais que os samurais dominavam é o Kobudu. Assim como os ninjas também dominavam a arte marcial Kobudu. A arte marcial Kobudu nasceu ali na mesma época do Karatê. E assim como eu já comentei em outros vídeos, essa foi a época que o rei Toyotomi Hideyoshi declarou que seria proibido a utilização de qualquer arma. E o povo se sentiu, com certeza, sem nenhuma opção de defesa. Porque as únicas pessoas que eram permitidas a usar armas eram os samurais. Que além da Katana e o Akazashi, que eram as duas espadas que eles carregavam consigo, eles também dominavam outras habilidades com outras armas. E eles eram permitidos a andar com essas outras armas também. Então o povo se sentiu oprimido, não só pelo fato de terem saqueadores, bandidos, piratas, né? Que atacavam constantemente a ilha por causa da grande importação e exportação que estava acontecendo naquela época. Que foi até tida como a época da Era Dourada. Eles se sentiram totalmente... Pô, agora a gente não tem como se defender. O que a gente vai fazer? Então, essa foi uma época de grande opressão. Eles se sentiam... Ameaçados pelos saqueadores e também pelos samurais. Toyotomi fez isso por um motivo, segundo ele, nobre. Que seria restabelecer a paz entre os povos. Tendo em vista que essa era uma época onde o comércio entre a China e outros países estavam ali fervendo em aceição. Mas foi nessa época também que o rei não pensou que gente ruim viu oportunidade. Que foi o caso dos piratas que ficavam saqueando em todo momento. Vizinhos até, né? Então, o povo se sentiu coagido e pensou que a gente tem que fazer algo para poder se defender. E em 1609, o clã Satsuma atacou e destruiu todas as defesas e as únicas armas do povo okinauense que restavam na ilha. Saqueando praticamente tudo. E o povo, para se defender, usou vara de pescar e as ferramentas de trabalho que eles tinham. E com isso, após um tempo, foram sendo desenvolvidas armas com os próprios equipamentos da comunidade. Como um bastão, o nunchaku, a tonfa, que é aquela arma que os policiais utilizam. E o kamá. O kamá era a única ferramenta que tinha lâmina metal, né? Algo importante. Então, o povo aprendeu e criou técnicas utilizando desses instrumentos. Eles vieram a criar o nunchaku. Eles vieram a criar a tonfa. Eles vieram a desenvolver técnicas de defesa usando o kamá. E vieram a desenvolver técnicas de defesa usando o bastão, que seria um dos instrumentos mais simples. Que praticamente todos ali tinham um bastão, um pedaço de madeira, de uma vassoura, qualquer outro utensílio que viesse utilizar uma madeira. Bom, nessa época, a arte marcial foi crescendo, o povo foi desenvolvendo. A arte começou a ser mais praticada e começou a ser muito conhecida. E ela foi bem divulgada ali na comunidade okinauense. E depois foi tomando uma proporção para outras cidades, para outros locais. Então, o kobudou começou a ser bem conhecido. E, graças a isso, foram se criando outros estilos. Que foi o caso do Xuripê, que foi centralizado na cidade de Xurí, na capital. Depois teve também o Naratê. Depois teve o Tomari. Ou seja, que é uma cidade, se não me engano, no distrito portuário. Então, cada cidade foi criando o seu próprio estilo. Cada estilo teve o seu mestre, que estabeleceram suas tradições. Que são preservadas, inclusive, até os nossos dias. Depois aconteceu aí a restauração em Iji. E o kobudou, assim como outras artes marciais, ganharam mais forças. E foram inseridas como parte da educação dos japoneses. Tendo aula em escolas e vários dojos. Vale lembrar que as artes marciais sempre fizeram parte da cultura japonesa. Depois da restauração em Iji, é claro, as coisas ficaram melhores. Para os mestres de artes marciais e outras coisas. Porque existia muita cultura misturada ali. Os britânicos, os americanos. Era uma época que muitos povos estavam ali. Então, foi crescendo cada vez mais a divulgação da arte marcial. Pessoas foram aprendendo. E várias outras coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. A restauração Iji também foi a época onde os samurais acabaram perdendo o prestígio. Porque foi inserida aí o militarismo. As forças com armas de fogo. Não necessitando mais aí dos samurais. Um filme legal para vocês verem. Que conta um pouco dessa história. Meio que de uma forma um pouco diferente. Não como aconteceu de fato. Mas foi o filme do Último Samurai. Que é com o Tom Cruise, se eu não me engano. É um filme bem legal. Bom. O Kobudo também seguiu um movimento de modernização. Graças a sua inserção educacional nas escolas. E atingiu vários públicos. E durante a era Taisho. Que durou de 1910 até 1926. Várias demonstrações da arte marcial foram feitas. Inclusive no Japão continental. E nos anos da era Showa. As escolas e os estilos Ryu foram criados. Criados como, por exemplo, Shorin Ryu, Shorei Ryu, Goju Ryu, Hoi Ryu, entre outros estilos. Tem alguns mais. Hoje em dia, existem várias subescolas e várias facções. Como, por exemplo, a Kai Ha. E algumas subescolas como a Ryu Ha. Entre outras que foram se criando. Cada uma conta com uma vantagem de possuir um kata diferente. Mas sempre elas são denominadas, derivadas, dos movimentos básicos do Kihon Kata. Bom. O Kobudo moderno também foi introduzido por Shinko Matayoshi. Ele era de uma família rica da região de Naha. E o seu treinamento de Kobujutsu começou quando ele ainda era adolescente. Adolescente que incluía o Bojutsu, o Kamajutsu, Ekujutsu, Tonfajutsu e Nunchaku Jutsu. Que nada mais, nada menos são as técnicas de cada arma utilizada dentro da arte marcial. Quando ele tinha 22 anos, ele se aventurou e foi para a Munchurya, que fica no norte do Japão. Lá, quando chegou, ele se uniu a um bando de bandidos e aprendeu várias outras artes de armas. Incluindo Yabu-Same, que nada mais é do que arma e flecha. Ele fez assim o seu próprio método. E, entre outros estilos de Okinawa, como o Kobujutsu, ele incluiu outras técnicas que ele aprendera com os bandidos e com as pessoas lá. Mais tarde, ele regressou para Okinawa e ele trouxe da China algumas artes de armas e também trouxe alguma cultura da China. Como, por exemplo, a acupuntura, ele inseriu na comunidade okinawense ervas medicinais, que ele aprendeu alguma medicina com ervas, entre outras coisas, de cultura mesmo, da China. Que ele trouxe com essa bagagem com ele e ajudou, de certa forma, também alguma parte cultural no Japão. Então, ajudou a desenvolver algo que eles não conheciam. Ele também trouxe da China o Box Shaolin. Ele também trouxe algumas outras técnicas de outras artes marciais que não se sabe ao certo quais foram. Mas existem relatos de que ele também trouxe algumas outras técnicas. E ele, junto com o mestre conhecidíssimo de Shin Funakoshi, do Karate, eles foram os primeiros a demonstrar o Okinawa Kobudo no Japão em 1915. Já em 1921, um imperador, que era chamado de Hirohito, fez uma visita e eles demonstraram o seu Kobudo em uma demonstração de Karate do Gojo-Hiro. Em 1934, ele também começou a treinar Karate, sobre a tutela do seu próprio pai. E em 1935, ele começou a estudar com o mestre Gokeng, que era um chinês que foi radicado em Okinawa. Ele também aprendeu vários tipos de kata e várias outras técnicas. Uma delas, a Kata Hakutsuru, que é a forma da garça branca, que o seu pai tinha sido ensinado. Que ele aprendeu muitos e muitos anos atrás, passando geracionalmente para o seu filho. Depois, aconteceu, infelizmente, a morte do pai dele. Mas ele continuou o legado e assumiu todas as responsabilidades e tudo aquilo que foi ensinado para ele. Em 1970, ele formou uma federação de Kobudo, de Okinawa, que se chama Zen Okinawa Kobudo Heimei. E até a sua morte, que foi em 1997, ele foi o conselheiro técnico para todos os estilos do Okinawa Kobudo. Bom, ele foi também o único karateka a aprender o kata, que se chama Hatsuru, o único, diretamente de um mestre chinês autêntico. Depois, as outras pessoas foram aprendendo de outros, não diretamente. Ele foi o único que teve esse privilégio de aprender o kata diretamente de um mestre chinês. Bom, em suas viagens, ele começou a demonstrar o seu estilo de Kobudo. E ele foi constantemente solicitado a demonstrar o kata, que era o Hakatsuru, o qual ele nunca ensinou abertamente para qualquer um. Seu conhecimento sobre a forma da garça branca foi incomparável até os dias de hoje. Bom, existem várias outras histórias e teorias sobre o Kobudo, com relação a mitos, a acontecimentos. Mas o que se sabe da história, de fato, que é verídico, é essa história. Não remonta tanto tempo assim atrás. Foi mais ou menos mil e poucos anos aí, né? Não assim como tantas outras artes marciais que são mais antigas, né? Mas não se tem ao certo aí quem foi um criador específico da arte marcial. Assim como a gente tem no Karate, assim como a gente tem no Judô e etc. O Kobudo começou a ser treinado mutuamente, né? Várias pessoas começaram a aprender a arte marcial. Então não teve uma pessoa que deu um start para tudo isso, né? Foram várias pessoas que começaram o treinamento do Kobudo e o seu desenvolvimento. E aí, consequentemente, também a sua divulgação, né? Uma pessoa que ajudou muito também no Kobudo foi nada mais, nada menos do que o grande Miyamoto Musashi. Ele fundou o estilo Yohoniten Isshiyuu por volta de 1610. Miyamoto é muito famoso por lutar com duas espadas e por ser imbatível por mais de 60 duelos. Até hoje, as técnicas que Miyamoto criou são transmitidas em forma de kata. Eu espero um dia trazer aqui, depois que eu acabar a história das artes marciais, a história de alguns nomes muito importantes. Um deles é Miyamoto Musashi. É fascinante a história desse grande samurai espadachim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar se possível para ajudar na divulgação do canal. Um forte abraço a todos vocês. Fui. 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 Fui.